Carai, tá de bandido, hein, cuzão Eu do meu jeito, maloqueiro, vou fazer na minha Tô pra falar, tomei de assalto, virei canetinha É que os bagulhos fluiu com o tempo pra outra proporção E a gata perde a linha, já enrolei com as no tubão Pega a visão, nó de jacaré no pote Patricinha, rende memo, playboyzinho, fico em choque Achou que era difícil, que pra nós era impossível Então chupa, sou arrombado, sente o peso do menino E nós não para, vou mandando marcha Dentro na curva, bichão, nós sem placa As caminhada, nós toca, meu bom, meu bom Já te falei pra deixar vim, pra não brecar o resumo Se elas querem se envolver com os cria, nós vai mais a fundo Manda descer, salô também, pode trazer champanhe Um brinde pros progressos, amor, eu sei que é só de mãe Hoje tá tudo diferente, nós tá mais potente O pote do quebrado é mais pra fé Agora nós roleta capital de SP De jet com as bebês, só bandida gostosa Pelas madrugadas nós vai fazer fuzuê Deixa acontecer que nós tá tendo as notas Eu do meu jeito maluqueiro vou fazer na minha Tô pra falar, tomei de assalto, virei canetinha É que os bagui fluiu com o tempo pra outra proporção E a gata perde a linha, já enrolei com as no tubão Pega a visão, nós de jacaré no pote Patricinha rende memo, playboyzinho fica em choque Achou que era difícil, que pra nós era impossível Então chupa seu arrombado, sente o peso do menino E nós não para vou mandando marcha Deita na curva, bichão nós sem placa As caminhada nós toca, meu bom, meu bom Já te falei pra deixar vim, pra não brecar o resumo Se elas querem se envolver com os cria, nós vai mais a fundo Manda descer, salô também pode trazer champanhe Um brinde pros progressos, amor, eu sei que é só de mãe Hoje tá tudo diferente, nós tá mais potente O pote do quebrado é mais pra frente Agora nós roleta capital de SP Digite com as bebê só bandida gostosa Pelas madrugada nós vai fazer fuzoe Deixa acontecer que nós tá tendo as notas Agora nós roleta capital de SP Digite com as bebê só bandida gostosa Pelas madrugada nós vai fazer fuzoe Deixa acontecer que nós tá tendo as notas Diretamente é Restorz Lovefuck Restorz Lovefuck Liguin funk insano, jogador caro Só gol de caixa, só lançamento avaliado em milhões Então lança pedrada